Em meio às baias, expositores apresentam o melhor do setor caprino-ovino no Nordeste. As mais diversas espécies de bode deram as boas-vindas para quem esteve por aqui. Nesta oitava edição, mais de 200 animais foram expostos. A novidade da vez foi a predominância da raça Dorper, em ascensão no segmento por conta da facilidade de cruzamento e genética com a raça Santa Inês. Este investidor piauiense, que está há seis anos no mercado de criações, garante a qualidade da nova raça. Nós, criadores do Dorper, fazemos a cruza do reprodutor, o macho, Dorper com a fêmea Santa Inês ou com a fêmea comum. Por quê? Porque a Santa Inês tem carcaça, tem tamanho, e o Dorper tem peso e tem carne. Então a melhor cruza que pode acontecer para quem quer obter carne, e para aquela pessoa que tem 100, 200 matrizes, ou 10, ou 15, ou 20, mas que quer carne no animal, a melhor opção hoje é cruzar o Dorper com a fêmea Santa Inês. Este casal veio da cidade de Belo Jardim, no Pernambuco. 1.300 quilômetros foram percorridos, tudo por conta de um motivo bem fundamentado. Nós criamos genética, então rendemos reprodutores e matrizes, para melhoramento de rebanho. É bem verdade que tanta qualidade e investimento nos caprinos se reflete na mesa. São muitas as formas de se apreciar e saborear o bom bode. Esta cozinheira, uma das 21 expositoras, garante. Porque não dá colesterol, colesterol de carne de bode é mais lento do que de carne de gado. Paralelo ao bode, o peixe também ocupa espaço por aqui. A piscicultura se apresenta como mais um potencial econômico para a região. Um hectare de peixe hoje, produz em torno de 10 toneladas de peixe. Mesmo ganhando apenas um real no quilo, já são 10 mil reais. Quando você divide isso por 12 meses, então dá para se ter um hectare, dá para se ter uma margem de lucro para se tirar um salário mínimo, um livro por mês. Famílias inteiras se concentraram em meio ao sabor do bode. Políticos do Piauí, também. Prato principal, bode. Sobremesa, política. A potencialidade de batalha é o bode. Então nós temos que enaltecer o bode como potencialidade do local. O bode é fonte de alimentação e renda para toda a região. Estou muito satisfeita com o público, que nós não esperávamos um público tão grande. E a Campina Cultura aqui em Batalha, ela já tem uma marca registrada. Você visita a feira, é uma feira que tem festas, que tem cooperativismo, que tem produção. Mas sobretudo é uma feira de qualidade dos animais que estão apresentados. Da festa do bode de batalha, Daniel Souza, mostrando a sua cidade do jeitinho que ela é.